Janeiro está aí, muito calor, muito sol e o nosso dermatologista, Dr. João Simão, vem nos ajudar. Dr. João, verão é aquele momento que precisa prestar atenção e ter cuidados. No verão aumenta muito a radiação solar, então aqui, principalmente em Ribeirão, a nossa região é muito quente, muito sol. Então, primeira coisa, protetor solar, cordoa, protetor solar. E se vai se for o sol, praia, piscina, chacra, qualquer área de lazer, sempre aplica o protetor meia hora antes de ir para o sol. E aí, molhou, enxugou, passou toalha, suou, reaplica a cada duas a três horas. Evitar o período do meio do dia, que é muito quente, com muita radiação, fica mais na sombra, não fica lá torrando muito, para evitar câncer de pele e envelhecimento da pele. Olha isso, essa coisa do sol, quando ele está aquele sol ardido, eu acho que as pessoas até prestam atenção, falam, nossa senhora, agora, e quando não está aquele sol ardido? Tipo, está nublado, principalmente praia, agora é janeiro, muita gente viaja, posso relaxar, posso ficar tranquilo. Como é que é isso? Então, o nublado, ele engana, né? Então, parece que está nublado, mas esse, ali atravessa, pelo menos 80% da radiação atravessa a nuvem. 80? 80. Só não atravessa quando está aquele dia muito escuro, que a luz diminui muito e fica aquela nuvem bem escura, aí diminui bem a radiação. Mas esse nublado, que você só abaixa um pouquinho a luminosidade, 80% da radiação passa, então você queima praticamente igual. Gente, olha isso, por isso que muitas vezes, nesses dias, né, os dias nublados, às vezes eles são os piores, no sentido que ninguém presta atenção, ninguém se importa. E essa queimadura, ela é uma queimadura igual, nociva, tanto quanto a daquele sol ardido. Tanto quanto, porque vai passar ali 80% da radiação, outra coisa que é importante também, às vezes você está ali debaixo do guarda-sol e acha que está protegido. Não, a radiação que bate, principalmente praia, né, que é branquinha, a areia, bate na areia, vem pra você e aí aumenta aí 25% da radiação ali só da reflexão da areia. Então, além do sol que vem de cima, vem um sol de baixo também. Olha isso. Agora, doutor João, muita gente fala disso, né, durante o ano, existem campanhas em campanhas falando sobre o protetor solar, sobre se cuidar. Porque, na verdade, é muito significativo, é muito importante. É um assunto que não é um assunto qualquer. É, porque, assim, além do efeito ali da queimadura solar, então a gente sabe hoje, por exemplo, crianças que se queimaram na infância, no sol, aumenta muito o risco de câncer de pele na vida adulta. Então, além dessa exposição solar, ela é importante na criança, na adolescente, que aumenta o risco de câncer, os adultos também, conforme se expõe mais ao sol, aumenta mais o câncer de pele, além do efeito de envelhecimento, mancha, queimadura solar. Então, tem esses dois efeitos. Tanto estético, vamos dizer assim, quanto de câncer de pele, né? Olha isso, então, independente se vai pra praia, se vai pro clube, se tá nublado, se tá muito sol, o cuidado é diário e devido. Diário, igual os covalos dentes. Covalos dentes, peteu o cabelo, protetor solar. Olha isso, é assim? É assim. No rosto e corpo? Se você tiver coberto com roupas adequadas, não precisa usar protetor no corpo, né? Então, as áreas expostas que você vai ficar exposto ali ao sol. Bom, gente, as dicas estão dadas, agora é hora de cumpri-las. É, e assim, lembrar de passar protetor na orelha, que a gente esquece, no pé, chapéu, boné, óculos escuros pra proteger os olhos. Então, é importante, o ano tá começando e não estraga a pele logo no começo do ano, né? Não se expõe demais ao sol, que aí você vai ter uma exposição saudável ao sol, né? Sem exagero, sem queimadura e sem câncer de pele. Sem exagero, sem queimadura e sem queimadura. Sem exagero, sem queimadura e sem queimadura. Sem exagero, sem queimadura e sem queimadura.